Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a gente vai discuti-lo por 20 minutos no máximo 20 minutos se o tema não render a gente passa para o próximo mas tem esse limite de 20 minutos, vai ter um contadorzinho aqui abaixo de mim que vai mostrar a quantas andam terminou esse tempo a gente passa para o próximo ou no caso do terceiro a gente termina o programa a regra é que o tema tem que ser sobre RPG e tem que ser principalmente sobre RPG que as vezes a gente fala de um tema que é ligado a RPG mas é outra coisa né, então se a gente fosse falar de Stranger Things que também fala de RPG a gente não falaria aqui mas enfim, mas daria para falar de Tales from the Loop? Daria daria para falar, exatamente então é cada um de nós escolher o tema, vou começar comigo, então eu vou apresentar aqui meu tema e vou colocar, você já sente autocracia né vou começar comigo, mas tudo bem é, a vida é isso aí tá justo então começando com o primeiro tema é Dragão Brasil ou por que eu parei de apoiar a Dragão Brasil vou começar com polêmica porque polêmica atrai público e isso eu não assim vamos pontuar né vamos jogar aqueles panos quentes antes de entrar na polêmica isso não é uma forma de eu motivar ninguém a parar de apoiar também é só uma crítica uma crítica minha e dos motivos do que porque eu parei de apoiar a revista né e assim, começando com o primeiro e o principal eu acho que eu não sou mais o público-alvo da Dragão Brasil mesmo 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 o RPG sendo o meu principal hobby de longe assim e a revista como uma revista especializada de RPG e a única revista que a gente tem de RPG no Brasil mesmo assim eu sinto que eu não sou mais o público-alvo eu era provavelmente lá nos anos 2000 quando eu comprava religiosamente todos os meses a Dragão mas hoje eu eu vi que tipo chegava a edição eu não lia praticamente nada dela e tipo acho que teve edições que eu não li nada mesmo só tipo só foliei né e então eu falei bom não tem porque eu apoiar posso de repente investir esse dinheiro num PDF de uma aventura de rastro que que eu vou consumir mais e não na Dragão mas antes de eu falar do secar os motivos vou passar a bola aí o que vocês tem a dizer vocês eu sei que vocês apoiam a revista ainda né qual que é a impressão que vocês tem aí da Dragão nesse tempo que vocês apoiaram é cara é fogo porque a Dragão quando ela quando ela começou assim foi é foi com muita com muita esperança assim com muita é cara com uma nostalgia uma vontade muito grande de ver coisa lá especialmente porque tinha uma promessa assim de não vai ser só coisas da casa só coisas da da Jambô né a gente vai abrir pra outros sistemas especialmente a gente vai abrir pra colaboradores de fora pessoas que queiram fazer e vão receber pra isso e e tinha uma coisa assim uma esperança dela dela é ser meio que um lugar que reúne os os RPGistas reúne o feld reúne os jogadores né o fandom sei lá como quer falar e eu não sei eu acho que isso não se cumpriu e eu continuo lendo eu leio a revista todo mês eu leio de cima a baixo mas acho que a parada que você falou se eu não sou mais o público alvo talvez não seja bem essa frase que eu quero usar seja A revista não me representa No sentido que ela não trata Dos temas que eu gostaria E ela não trata Dos temas que eu gostaria ver Quando aparece na revista, por exemplo, um sistema que eu jogo Eles não aparecem de uma maneira que pra mim seja proveitosa Ele não trata dos temas E nem da forma que você gostaria Exatamente Eu acho que a principal coisa que eu sinto É com os sistemas da revista O jeito que ele aborda Os sistemas que eles escolhem Pra fazer adaptações ou matérias E quando eles tentam sair disso e pegar um sistema diferente Que por acaso eu jogo, como Fate, por exemplo Acho que Fate é o maior exemplo Eu acho que a adaptação Ela é fraca, ela se perde Ela não é proveitosa pra mim Tô aí apoiando desde que saiu Acho que até hoje não teve uma matéria assim Que eu olhei e falei, nossa, isso aqui eu posso realmente aproveitar E você, Chess? Olha, eu tô Bastante na linha de vocês dois Na verdade Eu acho que Pegando essa ideia de público-alvo Eu até sou o público-alvo da revista Eu gostaria de ler Uma publicação mensal sobre RPG Que tratasse de novidades Ou tratasse de... Podia ter... Se tivesse uma ou duas colunas Que eu achasse interessante pra mim Às vezes isso já bastaria Pra justificar o preço da revista Mas no momento Pelo menos não tem É o que o Victor falou Em alguns aspectos Quando eu vejo um sistema Que eu jogo Ele não está lá De forma interessante Ou ele não está lá De forma alguma Como é muito comum Com alguns sistemas que eu jogo Como o Day of the Quinta Edição Por exemplo Que é um negócio que não é abordado Na revista As coisas que eu gostava antigamente De ler Como... Eu lembro de uma coluna Que o Caldella tinha Na Dragon's Layer Que eu gostava muito Uma coisa que não voltou Ou não... Enfim... Não da mesma forma Não da mesma forma Exatamente Não da mesma forma E no final das contas É um produto que Não vejo valor nele Pra mim Nesse momento No geral O que é decepcionante Porque eu queria Que a Dragon Brasil Fosse o evento Que ela era Quando eu era mais jovem Mas talvez Seja só o fato Que a gente envelheceu E mudou a maneira Como a gente consome Esse tipo de produto Ou a internet Mudou a maneira Como a gente consome Esse tipo de coisa Era ó Revistas não são mais Tão relevantes Como elas que estavam Eu acho que Assim A gente mudou Como público de RPG Como consumidor de RPG A gente mudou A gente não consome Da mesma forma Consumir ali Nos anos 2000 Ali no início Dos anos 2000 E... O RPG em si mudou A forma como Como todo mundo Consome RPG Mudou por causa da internet Por causa dos grupos De Facebook Os fóruns E todo o material Que você encontra Mas... A revista não mudou Eu acho que A essência da Dragon Ela é... Ela é idêntica Ela é a mesma revista Cara É tipo a mesma revista Que eu lia lá Ela é agora Assim Talvez isso seja muito bom Para a maioria das pessoas Tanto é que ela é um sucesso É o... É a campanha de financiamento Recorrente De maior sucesso no Brasil Mas assim Eu sinto que a revista Não se modernizou Ela não... A linguagem dela Ainda está lá atrás Assim É tipo A mesma parada Tipo das adaptações E isso Até os autores Falam O Trevisão Falou muito bem disso Uma vez no Roda Falou também Em algumas palestras Que tipo Eles usavam Muitas adaptações Para atrair público novo Então você pegava ali Um filme que estava bombando Um anime Um... Um cartoon Que estava bombando No momento Colocava na capa Lá na banca E muita gente Começou a jogar RPG Porque Sei lá Comprou a dragão Do Pokémon E... Isso era muito bom Mas sei lá Eu acho que hoje Essa estratégia Não precisa E no modelo E no modelo de assinatura Não faz nenhum sentido Ninguém vai ver essa capa Se você já não tem interesse Na revista Ó, mas em defesa Dessa estratégia Eu posso dizer assim Que acompanhando Eu assino lá Aquela Última Último valor Lá Vem coleiro Então tem aquele grupo Do Facebook Né Cara A quantidade de gente Pedindo adaptação É muito grande É Geralmente quando alguém Comenta naquele grupo Pode ser o perfil De quem comenta Não sei Mas se a gente tomar isso Como um exemplo Pensando que esse é um canal Que o autor O editorial da revista tem É muita gente Pedindo adaptação Do mais diversos tipos De coisa Então assim Eu nem acho que Adaptações Sejam um problema Eu acho que A adaptação Por exemplo Eu acho que Quando tinha A dragão antiga Ela tinha um As adaptações Tinha um estilo Eu conseguia aproveitar Eu acho que Quando tinha A dragão Slayer Não sei se chegaram A comprar Mas a Slayer Quando ela fazia Adaptações Às vezes ela colocava Só texto Sem regras Falando como é que Você coloca o clima Daquele jogo No seu Na sua história Então a adaptação De Berserk Por exemplo Não era legal Só por causa das regras O cara falava Ó Como é que você Dica simples Pra você tornar Sua aventura mais sombria Sua fantasia mais sombria Mais dark Pegar o clima E eu acho que é isso Que falta Nessas novas adaptações Assim Indo bem pontual Cara Eu não jogo D&D Eu não jogo Tormenta Eu não jogo 3D&T Eu não jogo Mudantes e malfeitores Que aparecem Em todas as adaptações Tipo Mudantes e malfeitores Além do fato De ser da Jambô Por que tanta matéria De mudantes e malfeitores Qual que é o público Disso Talvez Cara Só se for Eu não sei Versus Fate Por exemplo Que podia estar Em todas as adaptações Mas qual é o público De Fate Também Então E eu fico achando Que é maior Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se o público De Fate é maior Eu acho Que não é Inclusive Maior De mutantes Eu não sei Talvez Pau a pau Mas sei lá Savage eu vejo É um sistema Bastante popular Que ele é um sistema Genérico É um sistema Que tem um Um bom apoio Da Retropunk A Retropunk Tá sempre lançando Coisas pra ele Eu vejo que é um sistema Grande aqui No Brasil É claro Que ele Ele não chega aos pés De D&D Que nem tá publicado Aqui Porque D&D é D&D Mas mesmo assim Eu vejo que as adaptações Assim É o que o Victor falou Eu acho que o tipo De adaptação A forma como as adaptações São feitas Na Dragão Não me chama mais atenção Eu tava Eu tava lendo Recentemente Alguns bestiários Pra ter umas ideias Pra aventuras E isso que o Victor falou Casa muito bem Talvez eu gostasse Mais De ver uma matéria Por exemplo Sei lá Uma matéria sobre Itens mágicos Em vez de você me dar Uma regra Me dar uma ideia Interessante Um flavor bacana Uma ideia diferente Eu não sei O fato Teve alguma coisa Assim nesse sentido O consumidor Não tem tanto material Pra mim Tiveram algumas matérias Nesse sentido Que são interessantes Também não vou falar assim Ah meu Deus Eu não consumi nada Da revista Eu continuo lendo Assim Porque eu leio Eu gosto de ler Sobre RPG Mas Mas por exemplo Tem a coluna Do Eduardo Caetano Eu gosto Mas eu acho Que o que Acaba acontecendo Muito dali Eu já conheço Assim Da coluna dele Eu acho que Todos os jogos Que ele falou Na coluna dele Eu já conhecia Mas eu sou Um consumidor ávido De RPG E de RPG indie Então eu acabo Conhecendo muito o jogo E isso daí Nem todo mundo conhece Mas Voltando lá A questão da adaptação A maioria é assim É um texto Introdutório Falando do De como é que é O cenário Aí fichas Dos personagens Desse Desse cenário Adaptados pra Dois, três, quatro sistemas Tipo É aquilo Eu não procuro mais Na adaptação dessa maneira Eu quero o clima Eu quero mecânicas Que emulem Que ajudem a colocar Um subsistema Pra emular alguma coisa Isso É o meu problema Com Falando especificamente Desse caso De fate Que as vezes É contemplado Na revista Que é tipo Se resume a uma A uma A uma Uma ficha E não um extra Sei lá Quando eles adaptam Alguma coisa Pra Tormenta Eles põem Uma classe De personagem inteira Que é um Sei lá Um mínimo de regra Pra você usar Em outros momentos Né Exatamente Ah e assim Eu tenho outros problemas Também Coluna de notícias Antes Tudo Eu acabava descobrindo Pela Dragão Brasil Eu conhecia A maioria Dos RPGs Naquela época Todos os RPGs Que eu conheci Praticamente Foram através Da Dragão Brasil Então se Tinha uma novidade Você a conhecia Por lá Porque você não tinha Internet Pelo menos Não tinha acesso Quando eu comecei A colecionar A Dragão E depois mesmo Com acesso Eu não tinha acesso Em inglês Pra notícia E também não era Tão difundido Mas hoje É só Tipo Tirando as notícias Da própria Jambô É só Notícia fria Né A gente já Tipo A gente já sabe Né Eu acho Que é uma sessão Que não precisa ter E tipo Por exemplo Antes das sessões De cartas Que eram usadas Pra você tirar dúvida Disso Daquilo É desnecessário Hoje Porque é muito mais Dinâmico Você ir no Facebook Do Sei lá Você tá com dúvida Sobre Face Você vai no grupo De Face E tira dúvida lá Você vai ser esculachado Um pouquinho Provável Mas você vai tirar A dúvida lá Então sei lá Eu não sei Eu acho que Eu esperava Que a revista Se modernizasse Um pouco Assim Nesse sentido Nesse ponto Pra não dizer Que a gente só Senta o pau Também Pelo menos Eu acho que Vale a pena elogiar Algumas coisas O layout digital Da revista É muito bom É A maneira Quando você Abra no PC Pega a tela inteira O jeito que as páginas São colocadas A revista É widescreen Ela é gostosa De ler No monitor Esse Esse pensamento Da revista Enquanto um produto Digital Tá muito bom Em termos de formato De forma De estrutura Mas talvez Precise mudar um pouco Em termos de conteúdo Eu sinto muito Que eu tô lendo Uma revista A impressão Que eu tenho De que o Brasil Mandou na real É que eu tô lendo Uma revista Dos anos 2000 Dos anos 90 2000 Quando ela tava Mais forte E só que Com conteúdo Como era Daquela época Só que diferente Daquela época Eu não me interesso Tanto pelo Pelos sistemas Ou pelas coisas Que estão sendo Comentadas ali Então Sinto Falta um pouco Essa modernização Tem um negócio Que eu tava falando Pro caso Antes da gente começar E eu acho que Cara Resumi bem Assim o que eu penso É que eu enxergo Que tem várias coisas Na revista Que são Existe defesa Sabe Tipo Ah por que vocês Não tem adaptação Pra todos os sistemas Cara Se cada matéria Vai adaptar Pra cinco sistemas É impraticável Entendeu Então eu acho Que tem coisas Que são entendíveis E é difícil Da gente fazer Mas o que eu não vejo É uma É uma Um esforço Do editorial Da revista Em mudar isso Entendeu Em adaptar mais ela Em trazer mais coisa Em mudar o formato Eu acho que eles Eles estão num formato Que é confortável Não caiu o número De arrecadações Eles não estão repensando isso Querendo ou não Se parar pra ver Na ótica deles Eles estão fazendo sucesso Eles estão fazendo Não sei quantos números Só tem mais gente Coiando Entendeu Então Não sei Eu comecei a usar Aquele canal Esse do Do Facebook Pra lançar Umas indagações Assim Se não podia ter Se não ia Se não vai Se tem interesse Deles Em ter mais coisas Sabe Essas perguntas Geralmente fica assim Interesse Ah interesse Sempre tem Mas tem que ver Sabe Aquelas respostas Meio vagas Assim Sim Mas assim Por isso que eu acho Que é meio Não tem o interesse Deles em fazer Um produto diferente O produto É esse Ponto É E novamente Talvez a gente Só não seja mais O público alto Tão específico Da revista Foi Foi o que O que eu falei No início Eu não acho Que a revista Seja ruim De forma alguma Mas eu acho Que ela não é Mais pra mim Mas eu tenho Uma ressalva O Chess Falou sobre O formato E realmente Se você ler No monitor É muito bom Ela fica widescreen Se você Tá na resolução De 1080 Ela fica muito boa Mas eu acho Que faltou Aquele formato Pro mobile Que é onde Pelo menos Eu consumiria mais Isso mudou Na última Mudou Mudou Eles conseguiram Eles lançaram Uma Mas eu leio No celular E era horrível E Agora ficou É Então É como Eu parei Eu parei de apoiar Já faz Fazem Dois meses Eu acho Então Realmente Essa Última edição Que tem Formato Mobile Eu não peguei Então não sei Se ficou bom Mas isso era Algo que eu falei Desde o início Assim Porque Para mim é muito ruim Consumir uma revista Algo que tem muita leitura Para mim é muito ruim De ver no monitor Assim Prefiro colocar no iPad Ou no Kindle Vai ficar muito mais fácil Se tem Então É Ponto Ponto Para dragão Que eu acho Que estava faltando Mesmo Mais algum ponto Podemos explorar Cara É Eu acho Que um bom Resumo É falar Que a matéria Que eu mais gosto De ler É a coluna Que não fala De RPG Que é aquela Do Saladino Que fala de coisas De terror Filmes independentes De terror Então eu acho Que isso traz Um resumo De como fica A minha relação Com a revista Eu estou basicamente Apoiando por causa Dessa coluna E mais uma outra É cara Tiveram Algumas Algumas matérias boas Aquela que Acho que foi o Colby Que escreveu Sobre Sobre jogar Em Whatsapp Telegram É muito boa Teve uma matéria Que fala sobre Streams de RPG Inclusive o TR Foi citado E tipo É bem legal Mas eu acho Que falta mais Esse tipo de conteúdo Sabe Dá uma focada nisso Teve uma matéria Sobre representatividade Em fantasia Que foi muito boa Esse é o tipo De matéria Que eu queria ler Sabe Que é um conteúdo Voltado pra mim Assim Que eu quero consumir E voltado pro ano Que a gente tá Com os temas Que a gente tá Do jeito que a gente fala Esse eu falei Cara Aqui tá No certo mesmo É uma coisa que Assim Eu sinto falta É tipo Overview E review De jogos novos Né Tipo Ler assim Ok Sei que tá lançando Jogo X Mas qual é Que é desse jogo Eu não tenho tempo Pra ler tudo E jogar tudo Teria legal Tipo Ter essa triagem Da Dragão Alguém que foi lá Jogou e leu E falar Esse sistema É bacana Ele tem Esses pontos fortes E tipo Isso eu sinto falta De ele tá Assim alinhado Com as novidades Que tão saindo Lá fora também Eles gastam Esse pedaço De review Com review De cinema E literatura Né Assim Se eu quiser ver Review de cinema Eu tenho meus canais Já Exatamente Se eu quiser ver Review de livro Eu tenho meus canais Já Agora eu tenho Poucos canais Pra review de RPG Exato Eu acho que tinha que ser focado Tirava notícia Tirava carta Mexia nesses reviews Umas coisas assim Que acho que poderia Modernizar É que tipo assim A gente parar Pensar carta hoje Não faz sentido Numa revista Porque você tem Você tem canais É legal pra ter um contato Do público E tudo Talvez Sei lá Publicar Discussões Eu não sei também É difícil colocar A ideia de ter um feedback Do público Alguma coisa assim Eu acho legal Mas a sessão de cartas Da Dragão Me parece que ela tá lá Muito por nostalgia Tá lá Porque tinha antigamente Tinha os comentários Do Paladino E da Paladina E não sei o que E a galera não quis tirar Por uma questão de nostalgia É icônico da revista Talvez pudesse ser menor Do que é atualmente É tipo Quatro páginas disso Ou Sei lá Podia ser repensado Atualizado Pra Pra uma Pra nossos tempos modernos Vamos dizer assim Eu queria comentar Rapidinho Que talvez Pra gente tenha Parecido Que eu tô com uma impressão Muito negativa Da revista Eu estou em alguns aspectos Mas tem Como o Cass falou Tem matérias muito boas Tem algumas coisas ali Que eu acho que são Genuinamente interessantes Tem aquela Aquela coluna Do Guilherme de Sivalde A Caverna do Saber Eu acho Alguma coisa assim Que eu acho uma coluna Muito interessante Pra não ficar se metendo Pau É um negócio que eu gosto De ler Mas eu Eu queria mais Eu queria Aventuras Uma coisa que eu adoro Aventuras Eu acho que seria um excelente Negócio pra colocar Nesse tipo de revista E não tem E pode até ser Com sistema Mas pode ser sistema Agnóstico De sistema Não importa Porque Aventura É um negócio que Às vezes você pega Ainda que seja Com um sistema Que você não joga Você pega a ideia E adapta Pra alguma coisa Que você joga Eu lembro que A Dragão Antiga Tinha algumas As aventuras Que eu mais gosto Eu lembro até hoje Algumas aventuras Que eu li na Dragão Antiga Eu adaptei Mestrei depois Eu sinto muita falta De ter esse tipo De conteúdo Na revista também Então Enfim É isso Pelo menos Na minha opinião final Tem coisas boas Na Dragão Por isso que eu ainda apoio Não tô no nível Que o Cass Tirou Até De chegar a tirar O apoio da revista Mas falta Essa é a conclusão Falta Ok Então Eu vou trazer aqui Para o tema Falar um pouquinho Sobre Old School O mais importante O que eu acho Que o Old School Pode ensinar Para qualquer tipo De jogador de RPG E por que eu falo isso Dando um breve Resumo Eu conheci o Old School Acho que em 2012 Quando eu li o Aconteceu algumas vezes Mas eu vou falar rapidinho Quando eu li o Old School A Primer To Old School Gaming Alguma coisa assim Que era um Tipo um manifesto Manifesto Old School E ele era muito bom Ele falava As ideias que eu tinha E o que o movimento trazia Na época eu jogava muito D&D 4ª edição E foi uma coisa Que foi um Um breath of fresh air Por assim dizer No jeito que eu jogava RPG Só que na época Não 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 clicou muito bem O que o Old School Tinha de interessante E isso foi uma coisa Que veio clicar Para mim Agora Assim Nos últimos No último ano Foi quando eu vi O que o Old School Não era só uma forma De narrar O seu jogo Mas era uma forma De pensar esse jogo Teve um texto Que eu li recentemente Falando de um outro assunto Falando de Warhammer Mas que eu achei que Explicita isso De uma maneira interessante Ele fala Especificamente sobre D&D Ele diz que O D&D na década de 70 e 80 Ele era um jogo De administração de recursos E resolver desafios Enquanto o D&D Depois disso Se tornou Um jogo De contar histórias épicas E matar monstros E que se você tentasse Jogar o D&D de antigamente Com os sistemas E hoje em dia Isso ia dar problema E vice-versa Que as coisas Não iam casar muito bem E pensando sobre esse assunto E jogando Com as experiências Que eu tive Sobre o Old School Para mim fica muito claro Que o Old School Ele tem Duas vertentes Que eu acho que são muito Importantes E muito mais Relevantes Do que eu simplesmente Ah, é um jogo letal É um jogo difícil É um D&D simples Que é a forma Como você narra Como você descreve as cenas E como você lida Com os desafios E o fato de que ele é Essencialmente Um jogo Sobre resolver desafios Ele não é O Old School Por natureza Não é um jogo Sobre contar histórias Ele é um jogo Sobre Resolver desafios E eu queria saber O que vocês acham Se vocês jogaram Old School O que vocês acham Dessa diferença De jogo Se vocês acham que Nessa primeira parte Da conversa Vocês acham que é muito Diferente De um jogo moderno Que vocês quando jogaram Sentiram essa diferença O que vocês acham Deixa o Victor começar Vai lá, Cassio Eu ia falar mais você Que você tem mais experiência Em jogar Old School Recente, né É, recente Eu joguei Acho que o Old School A minha experiência Foi recente Eu joguei Uma aventura Com o Chess E joguei outra aventura Muito breve Com o Balb E eu gostei Mas eu acho Que eu não tive Tanto Esse impacto De Essa diferença Do jogo Não foi um impacto Muito grande Para mim Mas assim Acho que talvez O maior impacto Foi a letalidade Do jogo Mas eu não sei Se isso vem do Old School Ou se vem do DCC O jogo é bastante letal E Mas sim Tem uma diferença Você tem que jogar Você não joga Criando oportunidades Narrativas Você não joga Para desenvolver Seu personagem Para criar arcos De história Você joga Para tentar Passar aquele desafio Ou só sobreviver Melhor dizendo No DCC Eu tive essa sensação Eu só queria sobreviver Não importa se eu ia sair De lá com tesouro Ou não Eu queria sair vivo Chegou uma hora Que virou uma questão De honra Mas eu não sei Você, Vitor Cara É um pouco complicado Porque assim Desde que eu Comecei a ler Na época que o Ches leu A gente até chegou A conversar um pouco Sobre isso Não me ressoou muito Não bateu muito comigo Pareceu muito O jogo evoluiu tanto Por que vocês querem voltar A uma época Onde ele era Menos do que ele é hoje Tipo assim Sem querer soar babaca Mas foi o que eu pensei na época Mas já soando Mas já soando Acho que hoje em dia Assim Eu entendo O prazer E o apelo O apelo Que tem Para você ter uma coisa Que tenha uma dificuldade Porque você tem aquela coisa De não desafiar o personagem Desafiar o jogador O Ches Que tem mais experiência Me corrija se eu tiver errado Administração de recursos E etc Eu entendo o apelo disso Só que esse Não é o apelo Que eu procuro Quando eu jogo RPG Eu não jogo RPG para isso Eu jogo RPG Eu já falei um milhão de vezes Principalmente para contar uma história A gente até falou Ah ele é um jogo Que conta histórias Ah ele é mais Contar história Mais jogo E eu sempre falei Que a parte para mim Que é principal Fundamental do RPG É a parte que eu gosto É por isso que ele é o meu hobby De escolha É contar histórias Porque só isso Só o RPG faz isso Ele é o único hobby Que faz isso Que conta histórias Administração de recursos Eu posso ter num board game Ou num jogo de computador Mesma coisa para desafios pessoais meus Entendeu Eu posso encontrar outras mídias Que me trazem isso Eu acho que só o RPG me traz Ou me traz da forma que ele traz Esse tipo de coisa Então assim É uma coisa que eu não vejo tanta graça em jogar Mas se você me perguntar Quantas vezes você jogou Eu vou falar zero Então talvez seja uma opinião De um cara que nunca jogou E que talvez se eu jogar Eu vou falar Nossa isso aqui é animal É uma opinião que eu estou dando Assim meio De como eu me entendo Você falou uma coisa Que você tocou num ponto Que eu achei muito interessante Que é essa coisa de Só o RPG faz isso E tem uma coisa Que eu notei isso É uma coisa que assim Você já sabe de RPG Mas que ficou muito evidente Para mim no Old School Das vezes que eu joguei o Old School Porque o Old School Ele favorece esse tipo de Ressuscita nesse tipo de jogo Que é o seguinte A maneira como você resolve problemas Administra recursos E no RPG Só o RPG faz Porque num vídeo Por exemplo Num jogo recente Que eu joguei lá De Old School Se a gente estava numa situação Em que tinha dois Weaverns De uma caverna A gente tinha que lidar Com esse problema E tinha um tesouro Dentro da caverna E tudo mais Um jogo de videogame Ele vai me dar Um número de opções Para lidar com esses Weaverns Ela é limitada Um board game Vai me dar um número de opções De como eu posso gastar Mas ela é limitada No RPG eu estou limitado Apenas pela minha criatividade Pela minha imaginação Pela minha capacidade De pensar sobre aquele problema Eu posso achar soluções Das mais interessantes E das mais diferentes E que ninguém Jamais teria pensado naquilo E vai funcionar Porque essa é Ou não vai funcionar Depende do que eu pensar Mas isso é algo Que é único Ao RPG Não tem nenhuma outra mídia Que possa fazer isso Que me dê infinitas Possibilidades De resolver qualquer problema Uma Seja a mais simples Trap numa dungeon Eu posso Pensar E é isso talvez O que o Discoo traga De ser interessante Porque quando você tem Não que isso não seja possível Em todo RPG Mas no RPG Mais moderno Especialmente no RPG Mais moderno É focado Nesse tipo de resolução Como um D&D Ou um Pathfinder Ou alguma coisa Seja um Shadowrun Ou alguma coisa assim Na hora que você encontra Uma trap Por exemplo Ou uma armadilha Um sistema de segurança Em Shadowrun Aquilo vai ser Muito definido Se você vai pegar Sua perícia Você vai rolar E se você tiver Um número X Você vai desativar O sistema ou não Enquanto numa lógica O disco de jogo A sua criatividade Seria mais importante Na hora de você determinar Se você conseguiria Superar aquilo ou não Pode até ter Uma rolagem Mas se o jogador Conseguir pensar Numa forma Que passe por cima Daquilo Na narrativa Isso Vai ser uma verdade Dentro do jogo E o que torna O jogo Woodschool De certa forma Absolutamente Narrativo Quando você pensa Que a ficção Que é criada No jogo Ela tem que ser Muito sólida E muito firme Para que você possa Ter esse tipo de solução Ela não pode ser maleável Ela não pode estar Sujeita Ao Como é que eu Falei isso Num podcast Mas ela é uma narrativa Que ela não pode Estar sujeita Aos wings Da plot Ela não pode estar Sujeita Aos desejos Da história A realidade Tem que ser mais sólida Do que a história Para que você possa Se valer dessa realidade Para resolver os seus problemas Aquela coisa No RPG É importante saber Se o cara Usa uma daga Ou uma espada Porque se você For investigar Como é que um cara Morreu e o ferimento For pequeno Você vai Ah, foi uma daga Se for grande É uma espada E esse tipo E esse tipo de lógica É importante Para o jogo E é isso Que me atraiu Tanto No RPG O disco Essa possibilidade Infinita De resolver Situações Diferentes E vocês Vocês acham Que Esse tipo De Essa tipo De coisa Essa ideia De que A sua criatividade É a única coisa Que te limita Para resolver um problema Vocês acham Que sistemas Mais modernos Têm isso Tanto quanto Os antigos Ou não O que vocês acham Em relação a isso Eu queria Eu queria pontuar Essa Que você falou Assim Falar da minha Experiência Pessoal Lógico Que não Necessariamente É a verdade Mas assim O pouco Que eu joguei Do discurso O que eu vi É que Por mais que Fale assim Ah é muito Da criatividade Não sei o que Tipo De como você Soluciona os problemas Mas pra mim Os momentos Mais marcantes Que eu tive Jogando jogos Old school Foram de Rolagens de dados Tipo Quando a probabilidade Estava muito contra você E você conseguiu Sobreviver Por causa de um Save or die Conseguiu uma rolagem E tipo Isso é legal Assim É muito legal Tipo Quando você tira Aquele crítico Que você precisava Muito Daquele crítico É Dar uma sensação Muito boa Mas Pelo menos O pouco Que eu joguei Eu não tive Tanto Essa coisa De tipo Nossa Isso só depende Da minha criatividade Só depende De se eu for Sagaz Eu senti que Dependia muito De Sei lá De ter sorte Na rolagem Alguns momentos Decisivos É claro Que tiveram Momentos Assim Tipo Quando a gente Jogou Aquela Pura Pura Criatividade Do Jogador Mas Assim É interessante E é interessante Porque Aquela aventura Em específico É bom dizer Ela tem o encontro Do Kraken Mas de uma maneira Bem discos Ela te fala Não tem Eu não vou dizer Como que os jogadores Vão superar A aventura Não tem um jeito Ah se os jogadores Fizerem Y Aquilo O Kraken Deixa eles passarem Até tem algumas dicas Mas É muito tipo Pense como é que eles vão Solucionar esse problema Sabe Deixem aberto As soluções Para um problema Como aquele É Mas Não queria te cortar Não Mas só concluindo Assim Eu acho Eu Às vezes acho Que o Old School É Tem muito esse discurso Do Da criatividade Do jogador Mas muitas vezes Tudo é muito decidido Em Boas Ou más Rolagens Não sei o quanto Isso é verdade Precisaria jogar mais Eu acho Que uma coisa Que Que a gente pode pensar É assim Pensando nesse caso Por exemplo De desafio Você desafiar o jogador E tal Eu acho Que se você Levar isso Ipsis literis A gente já Experimentou isso Em quase Todos nós mestramos A gente já Experimentou isso Em quase qualquer Jogo que a gente Fez Atire a primeira pedra Quem nunca fez Um determinado desafio Uma luta Ou encontro E os jogadores Bolaram uma maneira Tipo de passar Por aquilo Que você Não tinha pensado Aliás Geralmente eles Pensam o que você Não pensou Sem precisar Combate Sem precisar Passar pela armadilha Aí a gente vai Passar voando Por essa floresta Aí a gente vai Fazer não sei o que Então eu acho De uma certa Forma A parada Do old school É você Favorecer Esse tipo De decisão Você está Contando com isso Ele já te fala Está aqui O negócio E não pense Numa maneira Fixa De resolver isso Jogue o problema Para os jogadores Inclusive o problema Às vezes é grande Para forçar Os jogadores Falando Os meios comuns Não vão resolver Essa situação Ou a punição Se você tentar Um meio comum E falhar Vai ser muito grande Então force A sua criatividade Então eu acho Que talvez Tenha aí Uma diferença Do design Você está favorecendo Esse tipo de coisa Mas é uma coisa Que a gente já Teve contato Todo mundo Teve contato Todo mundo Passou por essa experiência Então talvez Esse seja um ponto Levando em conta Que já passei Levando isso em conta Gera momentos legais Na aventura Gera coisas Bem únicas Não deixa de ser Tal qual você De repente Precisar passar Por um desafio Se é uma coisa difícil E você rolar Um resultado Complicado De conseguir Num dado E você passar E fazer aquela coisa Aquele momento De vibração Isso é qualquer Jogo que tenha Sorte envolvida Em qualquer Board Game Que envolva Um tanto de sorte Você consiga O resultado Que você quer Você dá aquele Aquele puta Que eu pariu E são momentos bons Eu não vou falar Que não São coisas interessantes Mas eu acho que É essa questão Que eu falei No começo De o que Que você favorece Quando você Tá fazendo Uma escolha É lógico Que o jogo Old school Ele gera Uma narrativa Vocês tiveram No jogo do Tear de vocês Aquela história Acho que foi Que foi o personagem Do capo Que tinha O primo Segundo O cara Virou o último E gerou Uma narrativa Boa Vai dizer que não Que não foi pensada Não foi planejada Não era uma coisa Que o jogador Tinha pensado De antemão Gerou uma boa Narrativa E só que assim Eu acho que no final Você para e fala O que foi o mais Prazer Eu acho que isso Foi o mais legal Pra mim Ouvindo os jogos De vocês Foi o mais legal Que resultou Daquela história Então eu procuro Um jogo Que me dê isso Que me dê essa parte A narrativa Entendeu De novo Eu acho que é o valor Que você tá As pequenas partes De diversão Que compõem o RPG O RPG é um monte De coisas divertidinhas Juntas E aí vão ter sistemas Que valorizam mais coisas Indo pra pergunta Que o Chess fez Eu acho que jogos Hoje em dia Jogos mais recentes Assim um D&D da vida Eles Ou um Shadowrun Eles tendem a colocar A receita do bolo Pra você resolver o assunto Você tem uma armadilha tal Tem uma dificuldade tal E tem aqui a punição Que geralmente não é letal Não é mortal Ela pode Vai acabar com algum Recurso do seu personagem Esgotar ele Mas você será capaz De continuar após isso O que gera uma coisa Tipo Ah não tem problema Eu vou fazer e tal Talvez pra esse tipo De jogo Dungeon Crawling Assim Talvez seja Faça mais sentido Até na minha cabeça Você jogar o Disco Mesmo Já que você tá procurando Esse tipo de experiência Então vai fundo nela Da mesma forma Como eu falo De jogos narrativos Eu prefiro jogos Que são bem Bem narrativos Então acho que Tá nesse ponto Você falou Uma coisa muito interessante Que é essa coisa Do design Do Disco Favorecer Essa ideia Da solução criativa Está presente Em qualquer jogo De RPG É verdade E o design Do Disco Ele ser Focado Em aprimorar Essa verdade Isso é uma verdade Tem vários autores Do Disco Que falam sobre isso Que é o medo De você perder O seu personagem Dados Da imaginação Ou que Essa ideia De você ser Confrontado Com perigos Que você sabe Que não estão Balanceados Para você E que às vezes Você até pode resolver A coisa Na porrada Ou na rolagem Mas muitas vezes Isso vai estar Fora da sua capacidade Eu tenho que pensar Em outras coisas E então Eu achei esse Um ponto Muito interessante E agora O que eu Para direcionar Para o final Essa discussão Que é o seguinte Eu gosto muito Do Disco Mas eu gosto De outras maneiras De RPG também Eu sou muito eclético Os meus gostos De RPG Mas eu acho Que o Disco Me ensinou Algumas coisas A maneira de pensar O Disco Me ensinou Algumas coisas Para jogar Até outros jogos Ou jogos Muito mais Narrativos E afins A ideia De você colocar De você tentar Engajar o seu jogador Ou fomentar A criatividade dele Colocando essa ideia De punição E de Uma situação Em que ele está Fora do seu Da sua natureza Para resolver Eu estou pensando Sobre isso No seguinte sentido Vamos colocar aqui Um resumo Eu lembro Quando eu estava jogando Por exemplo A nossa mesa De Monster Hunter Estão no Tear Ou depois A mesa De Crows Que o Caso Estrou Para quem Segue a gente Um tempo atrás Eu conhecer Essas duas mesas Eu gostei muito Das experiências Que a gente teve E eu gostei muito Das personagens Que eu fiz Eu estava pensando Sobre elas O tempo todo E talvez Essa seja Uma maneira A maneira Como eu jogo RPG Mas o tempo todo Eu estava pensando Em formas De resolver problemas É muito embora Os dois jogos Tenham sido muito Narrativos E muito focados Em sua narrativa Mas eu estava Pensando em formas De resolver problemas Narrativos Por assim dizer No Crows Por exemplo Quando eu via Tipo A história está ficando Sem drama Isso é um problema Eu preciso colocar Um elemento mais dramático Ou no Monster Hearts Eu quero conquistar Eu acho que seria Uma cena muito legal Mais pra frente Em que o personagem X ou Y Sei lá Em que o Victor Tivesse um momento Romântico com a Zoe O que eu posso fazer Para construir Para essa cena Pensar no jogo Dessa forma Em desafios E como chegar até lá Ainda que desafios Narrativos mesmo Como eu posso Fazer um personagem Eu pensava muito No Crows Como é que eu posso Ter um momento Em que o meu personagem Vai ter uma epifania O que eu posso Construir Para chegar até lá Qual o momento Que eu posso Ainda mais pensando Nas tropas de anime Eu pensava Tipo Como é que eu faço Para o Sandow Que era o personagem No caso Aprender sobre o poder Da amizade Vou tentar criar Uma cena sobre isso E isso foi um tipo De raciocínio Desculpa o link De lógica O pulo De lógica É meio bizarro Mas esse foi um tipo De raciocínio Que me veio Em grande parte Por causa Do raciocínio É muito parecido Eu notei Que era muito parecido Porque é a mesma lógica De eu quero Superar um problema Eu quero resolver Uma questão Como eu posso Exercitar a minha Criatividade Para chegar até lá Pensar nessas coisas Como problemas A ser superados Fomentou a minha Criatividade Para gerar Esses elementos Ainda que os problemas Não fossem Sei lá Não fosse derrotar O inimigo Ou vencer o vilão Mas fossem Como eu vou Colocar um momento Dramático Como eu vou colocar Uma situação Interessante Mais para frente Na história E Não sei Não sei se Vocês acham Que isso é muito loucura Minha Pensar No que o Desculpa ter ajudado Nesse tipo de coisa Vocês acham Que eu viajei Absurdamente Vocês acham Que tem alguma lógica Nessa coisa Não acho que você viajou Eu acho que Você extrapolou o tema E fez uma correlação Válida Eu acho que A diferença aí Seria que não foi Um desafio proposto O mestre não virou E falou Você tem que ter Um momento de epifania Um momento de poder Da amizade Você parou E pensou É isso que eu quero Porque eu acho que a história Vai ficar mais maneira assim E aí você estruturou O seu pensamento Para chegar nesse ponto Então talvez Talvez seja uma dica interessante Para mestres Desse tipo de jogo Fazer esse tipo de proposta Vamos tentar fazer uma cena Poder da amizade Se virem É Eu acho que Pode ser Mas né Fechamos esse tema Vamos para o próximo Tá Então assim Apocalipse World Jogos Powered by T Apocalipse PPGA Apocalipse Ending Chame como quiser Eles chegaram aqui Já faz um bom tempo Que estão no mercado Hoje em dia A gente fala que está Numa quarta Ou quinta geração De jogos Baseados na mesma Ending Que foi Uma Ending Que para mim Mudou muito Da minha maneira De pensar o jogo Ele tem mais regras Do que eu costumo Gostar Num jogo necessariamente Ele não é tão aberto Muito pelo contrário Eles são fechados Nos seus temas E eu não sei Eu estava dando um review Uma repassada Nos diversos jogos Que tinha E eu queria trazer Para vocês Um pouco de discussão No que vocês consideram Qual é o seu jogo Predileto do Apocalipse Ending E qual é o jogo Que você menos gosta E o que você usa Como critério Para julgar esses dois Eu queria ver O que vocês tem a dizer Sobre isso Como é que vocês analisam Hoje em dia Se é que vocês ainda gostam Se está saturado Para vocês Cara Tem duas horas De falar desse tema Então deixa eu falar Rapidamente Para o Chess Falar Não, não Fala aí O que eu mais gosto É o Monster Hearts Mas eu estava pensando Que Tem nenhum jogo Que eu realmente Desgostei Talvez o que eu menos Goste É o Monstro da Semana Mas mesmo assim Eu gosto dele Eu só acho Que ele não é tão redondo Quanto os outros Que eu já joguei Saca Quanto ao Urban Shadows O Dungeon World O Monster Hearts Porque a proposta dele Fica meio Sei lá Meio estranha A investigação dele Que parece que é uma parte Até central do jogo Não me parece funcionar tão bem Mas assim Eu ainda gosto muito Dos jogos Apocalypse World Mas Teve uns tempinhos atrás Que eu dei uma boa enjoada Deles E ele tem sempre Essa questão De tipo Não ser jogos Para longas campanhas Talvez porque você Enjoe também Fala aí Chess Cara Eu estou um pouco saturado De Apocalypse Engine Para falar a verdade Porque eu joguei muito Mas eu gosto Joguei muito porque eu gosto Então eu não estou saturado Porque eu acho ruim Estou saturado porque Na super exposição E hoje eu procuro Experiências um pouco diferentes E eu não acho Que ele seja um sistema Que é bom para tudo O que eu mais gosto De longe é o Urban Shadows Eu acho que ele tem E o que eu menos gosto Essa é foda hein É É porque eu gosto Talvez o que eu menos gosto Seja o Masks Eu acho que se pá É o que eu menos gosto É o jogo que a gente jogou De Masks Não fluiu né Sistema não O que eu uso Para determinar Esse critério É o seguinte O Apocalypse Pela proposta Do Apocalypse Engine Ela tem essa coisa De ser muito focada Em contar um determinado Tipo muito específico De história Então eu vou avaliar Se as ferramentas Que o jogo me dá Vão Me ajudar A contar esse tipo Muito específico De história Eu acho que o Urban Shadows É o que melhor faz isso Ele tem ferramentas Para todas as situações Que eu gostaria que ele tivesse Eu acho que as ferramentas São interessantes Criam situações interessantes Os playbooks Os playbooks são uma coisa Que eu uso muito Para julgar Eu acho que os playbooks São interessantes São criativos São diferentes São um Eu acho que tudo No Urban Shadows Todos os subsistemas Que ele tem Os movimentos E de alguma maneira Trazem à tona O clima que ele quer ter A mecânica de corrupção A maneira que funcionam Os débitos E todas essas Pequenas crizinhas Que estão lá Tornam ele Um sistema Relativamente complicado Isso é uma coisa Que eu acho interessante Muita gente Faz um vínculo De Apocalipse Engin Como um sistema Simples Eu não acho Eu acho que tem Algumas versões Deles que são Extremamente complexas Tipo Trêmulos É complexo Pra caralho Mas E o Urban Shadows É de uma complexidade Razoável também Mas ele é o que melhor Faz isso Enquanto o Masks Eu acho que ele Não se decide muito bem O que ele quer ser Ele fica no meio Ele tem coisas Para ser super Ele tem coisas Para ser drama Adolescente Mas ele não é um drama Adolescente tão bom Quanto Monster Hearts Não tem coisas Super interessantes Também E eu acho que o design Dele fica um pouco Meio que em qualquer lugar Assim E não se acha Muito bem Na história Mas no geral Eu É isso Respondendo a pergunta Que o Victor fez Eu comecei a pensar Isso na verdade Porque eu estava Revendo coisas Sobre o World Wide Wrestling E pensando Como Como um jogo Dando uma rápida Repassada Em RPGs Que tratam do tema Sobre luta livre Wrestling Todos eles Eram jogos Na pegada Mais ou menos Do Street Fighter Da White Wolf Jogos sobre lutas Jogos sobre lutas Que você cria Faz esse negócio E o World Wide Wrestling Foi o primeiro Que trouxe realmente A mecânica Do que é luta livre Que não é uma luta É um show E trouxe isso E conseguiu criar Um estilo Um estilo de jogo Que na luta E agora eu entendo Isso que é assistir Glow Anos e anos tentando Finalmente Não gosto ainda Não gosto ainda Mas de Glow E achei foda Entendi qual é que é a parada Aí eu estava pensando Nossa mas como eles conseguiram Caçar tão bem Essa mecânica Como eles conseguiram Alinhar tão bem A estrutura do jogo Com o seu tema E eu acho que é isso Que o Apocalipse Engine Faz tão bem Ela consegue Se alinhar tão grande Eu acho que É que eu falei É estranho para um cara Que eu vou meio Na linha do Chess Que eu não acho ele Necessariamente simples Ele tem muita coisa Mastigada lá Mas ele é muito aberto A interpretação Mas ele não é um sistema Totalmente Ele não é um sistema Não é um fate da vida Que você pode rolar tudo Com qualquer coisa Você precisa de muito trabalho Muito refino E quanto mais focado Ele for Melhor ele vai ser Eu acho que Pensando nessas características Eu falei Pô o O2Ward Wrestling Acho que ainda não é Não chega a ser meu favorito Porque meu favorito É Monster Hearts Que eu acho que faz Mais com menos Porque além de tudo Ele direciona a narrativa Eu acho que é uma coisa Que outros jogos Não tem De você A cada movimento Desencadear outro Perdão Apocalipse Engine Tem isso E outros tipos de RPG Talvez não tenham tanto Cada rolagem Desencadear pra você Opções que vão mover A narrativa mais um pouco Né Então Eu acho que tem isso E acho que O pior que eu escolheria Assim O que realmente eu não gostei Seria talvez o Mask Também Chegando a essa conclusão Que é um RPG Que tinha tudo pra eu gostar Gostar demais Mas eu já tive Duas Três experiências Com ele E nenhuma foi legal Eu não sei se falta Uma maneira de jogar Mas eu acho que as minhas críticas Ficam mais ou menos Como a do Chess Que É O jogo Ele tá transitando Entre duas coisas Então assim Ele faz os poderes De uma maneira legal? Faz Mas ele poderia fazer De uma maneira melhor? Acho que sim Consigo ver ele Incrementando um pouco mais Pra ficar melhor nessa parte O drama adolescente Ele faz interessante? Ah, até Mas ele é tão bom Contra Monster Hearts Que talvez seja o melhor Dessa linha? Não Não é tão bom quanto Então Talvez Nele realmente Tenha Tenha Ficado mais um pouco Vocês imaginam A Apocalipse End Ela Vocês acham que ela Perdeu gás? Vocês acham que Já tá cansando Já tá saturando Ou vocês veem A cada jogo Evoluções menores Porque assim Se a gente pegar Do Apocalipse World mesmo Pro Dungeon World Que foi um dos primeiros Junto com Monster Hearts A evolução A mudança Foi absurda Do que era A mecânica do jogo Do que era O que compunha o jogo Pro que ele se tornou Vocês acham que Hoje em dia A cada jogo novo Essa evolução Essas mudanças Tá cada vez menor Assim Eles não tão conseguindo Reinventar a roda A cada jogo Por exemplo? Eu acho que sim Eu acho que a gente já tá Numa época Que a gente acaba Tendo o hack Do hack Então O Dungeon World É o que mais tem Hack em cima Mas você vê Outros hacks Em cima De outros jogos Então Eu acho que Essa inovação Grande assim A gente não tá tendo Muito hoje em dia Mas eu não acho Que ele cansou não Eu acho que Que é uma Engine Consistente Mas Como você falou É muito trabalhoso Pra você Criar um jogo Em cima Não é simples Não é feito Que você pega O feito que é modular Que você pega Uma regrinha aqui Uma regrinha ali Pronto Montou Você tem que Às vezes Repensar Todo o sistema Tipo o Monster Heights Acho que Ele é brilhante Porque ele repensa Muito do sistema Só tá o núcleo Do Apocalypse Engine De como funcionam As rolagens e tal Mas ele tem Muitas sacadas Diferentes Eu acho isso Muito foda Eu sempre acho Que o O que o Apocalypse Engine Faz Quando ele é bem feito Ele pega um gênero E ele destila Esse gênero Às suas partes Fundamentais E aí ele torna Essas partes Fundamentais Em mecânicas De jogo Isso foi feito Pra quase todos Os gêneros Famosos De RPG E Talvez a gente Esteja tendo Tantas inovações Porque não tem Mais tantos gêneros Pra você Pra você Abordar Com Já tem Um ou outro Apocalypse Um jogo Do Apocalypse Pra quase tudo Aí você acaba Vendo iterações No jogo Por exemplo Monster of the Week Tem algumas ideias Muito boas Urban Shadows E Monster Hards Também Urban Shadows Pega dos dois E Dá uma mexida Ou dá uma nova Interpretada Naqueles elementos É quase uma releitura Porque são gêneros Parecidos Ou gêneros Que se tocam Em alguns pontos Mas Gêneros Total Talvez a gente Fosse ver Novas Grandes Variações De Apocalypse Engine Quando alguém Fizesse um gênero Que ainda não foi feito Alguma coisa Porque o cara Ao destilar Aquela ficção Os seus elementos Principais Eu teria que inovar Pra caber Essas inovações Dentro do jogo deles E aí a gente Tá vendo Surgir alguns jogos Que pegam só Alguns elementos Tipo o cult Pelo que eu ouvi Ele pega um pouco Da coisa do movimento Mas acho que para aí Ele não é bem um hack De Apocalypse Engine Então eu acho Isso legal Acho que Tem aquele City of Mist Que mistura Apocalypse Engine Com Fate Esse eu não conhecia Esse é bom Interessante Parece interessante O Retro Star Que eu tô lendo agora Também Ele usa Um pouco do espírito No sentido das rolagens E dos resultados Mas é isso O cara até coloca Que é uma influência Mas não é um jogo Powerhead Vai ter Apocalypse Talvez a gente Fale Talvez a gente Esteja indo Para um ponto Do Apocalypse Engine Como aconteceu Com o Fate Por exemplo O Fate continua lá Firme e forte Só que a ideia De aspectos Ou de algo parecido Com eles Foi absorvido Por uma porrada De jogos Até o D&D Tem um pouco isso Agora com Quando você vai fazer Os backgrounds Que você tem lá Motivações Não sei o que Que você pode ganhar A sua inspiration E tudo mais É muito comum Em jogos modernos Você ter algo Que parece muito Com aspecto Porque foi um elemento Que deu muito certo Ainda que ele não seja Central no jogo Essa é uma terceira era Enfim Uma porrada de jogos Tem isso E eu acho que A ideia De uma decisão De um sistema De decisão Não binário Não sucesso ou falha Mas sim Sucesso ou falha É opções Tem algo Um legado Que o Apocalypse Engine Está deixando Para outros sistemas Vocês já tentaram Duas perguntas Vocês já tentaram Vocês criarem Alguma coisa Ou um hack Ou pensar Como é que eu faria Um jogo de Apocalypse Engine De determinado tema E além disso Qual jogo Vocês acham que falta Gênero Jogo Adaptação Não sei Vocês acham que Apocalypse Engine Ainda não tocou E poderia ser Uma nova fronteira Uma coisa diferente Cara Eu pensei muito Em fazer um hack Que fosse Para jogar Uma parada Meio Uncharted Tomb Raider Indiana Jones E tipo Eu fiquei pensando Isso dá um bom tempo De como funcionaria E Como as rolagens Criariam outras situações E como ele tem Ele favoreceria Assim O clima Desse Desse tipo De gênero Mas aí Eu parei Naquela coisa Caramba Esse dever É um trabalho Gigante E eu posso Fazer para Fate Tá ligado Eu acho Que esse Exige um trabalho Não um jogo Simples Você faz Uma adaptação E Já era O mais próximo Disco Que eu cheguei Foi Deixar o Dungeon World Um pouquinho Mais letal Mais dark Naquele jogo Que a gente teve Mas Foi uma coisinha Ou outra Foi bem pontual Agora um hack Hack Eu nunca cheguei Perto E você acha que falta É isso Essa coisa Cara Eu gostaria Eu gostaria De um De um De um jogo De um jogo Assim Estilo Uncharted Tomb Raider Eu cheguei até Procurar Porque tem muita coisa Mas eu não achei nada Cara Eu já fiz movimentos Já bolei movimentos Algumas coisas Mas eu nunca pensei Assim Eu já pensei Nem fazer Eu procuro Um sistema Para adaptar Warhammer 40k Há muito tempo E eu já Já cogitei A ideia De fazer um hack Para Apocalipse World De Warhammer E os playbooks Serem baseados Nos estereótipos Basics E tal Mas eu pensei Meu Deus Vai dar um trabalho Infinito Então Eu acabei Até achei Gente Que já fez Ou coisas parecidas Mas nada Que eu tenha achado Muito bom Então Não Não rolou Para mim O que eu gostaria De ver Para Apocalipse Andino Porém Era um jogo De terror Bom Tem o Trêmulos Que é um jogo Interessante Só que o Trêmulos É um jogo Muito Denso E complicado E pesado Eu queria algo Um pouquinho Mais simples Talvez um pouquinho Mais Mais elegante Ou mais É simples mesmo O Trêmulos É um jogo Que me intimida Eu queria um jogo Um pouquinho Mais de boa Para jogar um terror Bem feito Em Apocalipse Andino E você Vitor Cara Eu cheguei a rascunhar Até que bastante Assim Um jogo Que Porque eu acho Que É aquela coisa Que eu falo Que quando você Afunila o tema Você ganha muito Para esse tipo De jogo Então Um gênero Um gênero Que eu amo Assim De consumir Tal São animes De mecha Mas nesse Subgênero De você ter Crianças Contra monstros Sabe Evangelion da vida Raxephon Knights of Sidonia Eu acho que Esse é um gênero Fantástico Assim E eu Cara Eu cheguei a rascunhar Um monte de coisa Para isso E é um trabalho Muito legal Porque você começa A olhar E você fala assim Essas lutas O combate Não é sobre Quanto dano Eu causo Então eu não tenho Que ter necessariamente Uma barra de vida Um relógio Como o do Apocalipse Marcando o dano Para esse gênero Específico O dano tem que Representar outras coisas Quando o cara Se fode Nesses negócios O que acontece Pô Geralmente quando ele Se fode Nesses negócios Alguém que é importante Para ele Se ferra também Ou ele perde Alguma coisa importante Para ele Para quem viu Knights of Sidonia A primeira derrota Que o cara sofre A menina que ele gosta Morre junto O evangelho Tem um monte de coisa E aí eu pensei Pô e se os pontos de vida Fossem meio que conexões Com outras pessoas Que é importante De você construir Quando você perde Ou quando você sofre Alguma coisa Você arranhasse Essas conexões Que você tem Com outras pessoas Talvez Sei lá Fosse uma ideia Que eu estava seguindo E Cara Eu fiquei um tempão Com isso na cabeça Maturando Maturando Mas eu parei No mesmo momento Que vocês Falando Puta Eu estou tendo um trabalho Desgraçado E eu vou ter que jogar Muito isso Para refinar Sabe Porque eu acho Que esse é um jogo Que necessita De você refinar Você precisa fazer Playtest Atrás de playtest Atrás de playtest Para você E cortar Muita gordura Que eu acho Que no começo Vai ter Porque você vai Querer colocar Muita coisa E Para deixar ele Assim o mais O mais puro O mais destilado Possível Que aí é que vai Dar o gosto Eu acho que esse é um É um jogo Que eu não vejo muito Tem uma galera Fazendo um jogo Que eles dizem Que vão mandar Para o Kickstarter Ainda esse ano Que é um jogo De meca Mas com uma pegada Meio militar Tipo o Gundam Assim E Eu vi mais ou menos Como é que era O jogo dos caras É interessante Você vê os playbooks Meio Ah o veterano Ah o Novato É O cara Que é esquentadinho E Que eu achei que Porra É interessante Sabe Eu acho que As coisinhas Assim Que eu queria ver No No Apocalipse World Além desse cenário Eu não sei qual Outro Eu acho assim Que é isso Que a gente falou Que está Perdendo um pouco Do gás Mas talvez Porque de fato No começo Tudo é novidade Cada fronteira Que você vai explorar Uma coisa nova É um negócio E agora Você está tendo isso Você está tendo Hack do hack Você está tendo Interações Agora já teve Muita gente Que fez muita coisa Boa Para você beber Da fonte Então Até você acaba Não copiando Mas pegando a inspiração Em algumas coisas Como você falou Urban Chattons É um puta jogaço Assim Que eu Subestimava foda Mas ele E ele tem coisas De Monster of the Week Tem coisas assim E eu acho que Isso cresce muito Para eles Mas sei lá Eu como amante Do sistema Eu gostaria De ver De ver Mais coisas dele Acontecendo Naquele ritmo Que estava Aquele ritmo De uns dois anos atrás Que a cada dois meses Puta Vocês viram Apareceu um jogo novo Para isso Tal Não sei o que lá E eu queria Que isso Continuasse Para sempre Mas é o que a gente falou Não dá A evolução natural Do jogo é essa Do sistema Novidade Etc Me ocorreu agora Que seria bacana Se tivesse Sei lá Um livro Que compilasse Várias mecânicas E interações Do sistema Sabe Que reunisse Pegasse vários jogos E compilasse Que fosse uma forma De ser tipo Um guia de criação Se mudou Ferramentas 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 Do sistema É Que você Tal jogo Ou tal E tal Ferramenta Para solucionar Essa situação Não sei o que Porque você vê Que tem muito Tipo O Monster of the Week Ele é muito isso Ele pegou Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho ali E montou o jogo dele Eu não vejo Tipo Eu não Não me lembro De nada original Talvez os pontos de sorte Nele O que ele traz De mais inovador Eu acho O Monster of the Week É a ideia Que tinha um pouco No Dungeon World Mas eu acho Que ele traz De uma maneira Bem mais expandida Que é essa ideia De você Gerar recursos Para você gastar Em perguntas Narrativas Esse tipo de coisa Mas Você investigar um local E você poder escolher De uma lista de perguntas Você guardar isso Perguntar depois Esse tipo de coisa Mas Ah E um conceito Que ele tem Que eu achei Que eu acho Que a primeira vez Que veio Ele foi o Big Magic É O Big Magic Que é verdade Eu achava um negócio Bem interessante É realmente E depois tem O Urban Shadows Usa uma coisa parecida Não usa? Não Não é no mesmo jeito Mas ele usa Mas ele tem elementos parecidos Tem playbooks Que tem coisas muito parecidas É talvez Eu leria um livro desse Que reunisse Várias mecânicas Várias soluções Do Apocalipse Talvez facilitasse Esse processo De adaptar algo Para ele De criar um Hack Porque realmente Dá muito trabalho É Mas acho que é isso Temos um programa Opa That's all right Bom Então Foi isso Falamos dos nossos Três temas Esse foi nosso Piloto É claro que a gente Tem muito Que melhorar Então a gente Tá aí aceitando Críticas e soluções Então comenta aí abaixo O que você achou O que você acha Que precisa melhorar Se acha que o tempo Esse tempo de 20 minutos Foi bacana Se precisa ser mais Se precisa ser menos Bom Comentem Pois é E Para vocês que estão assistindo Eu só queria deixar Uma palavra final aqui Que ouvintes E assistintes Lembrem-se O escudo do mestre Pode até participar De outras coisas Por aí Mas É Mas Não tem edição aqui não Rapaz Mas Só no escudo do mestre Você encontra A interação original Entre o Victor e o Chess É isso então galera Valeu Falou e até a próxima Até